Olá, crianças! Como é que vocês estão? Desejo que vocês estejam muito bem, continuem se cuidando, tá? Então, fiquem em casa, se precisar muito, muito sair, sair com a máscara e manter sempre as mãos bem lavadas, as mãos sempre muito limpas, tá certo? Para o nosso encontro de hoje, eu quero começar com uma pergunta muito interessante. Quem sou eu? Nossa! E aí, você que está assistindo o vídeo, se pergunta para você também. Quem sou eu? Bom, vamos lá. O mundo tem muitas, muitas, muitas pessoas. E cada pessoa é única. Nenhuma pessoa se repete. Por exemplo, você é único, só existe um de você no mundo. Assim como só existe um de mim no mundo, né? Podem até ter pessoas parecidas comigo de algum jeito. Por exemplo, pode ter uma pessoa que tem o mesmo nome que eu, uma outra pessoa que se chama Ricardo. Podem ter pessoas que são parecidas, né? Que tem o rosto parecido com o meu, o jeito de andar parecido com o meu. Podem ter pessoas que gostem de coisas parecidas das que eu gosto. Parecidas você encontra, mas uma pessoa igualzinha a mim não existe. Só existe um de mim no mundo, assim como só existe um de você no mundo. Ao mesmo tempo que nós somos muito parecidos com as pessoas, né? Todos nós temos alegrias, tristezas, vontade de alguma coisa, sono, fome. Assim como somos muito parecidos em muitas coisas, somos muito diferentes também. E é isso que a gente vai pensar um pouquinho a partir das nossas aulas de hoje, através do desenho. O que faz você ser você? Essa é uma boa pergunta. O que faz você ser você? As coisas que você gosta, a cor do seu olho, o jeito que você anda, tá bom? Então, vamos lá fazer o nosso desenho de hoje? Então, para a gente começar a explorar essa pergunta, quem sou eu? A gente vai começar pensando no nosso rosto, tá? Então, lembra da aula do ano passado? Quando a gente fez uns exercícios de rosto e a gente usou formas circulares? A gente vai começar, então, fazendo uma dessas. Só que, importante, a gente vai fazer essa forma circular bem fraquinha no papel. Então, antes de você fazer o rosto mesmo, pega aqui um cantinho da sua folha e... Deixa eu só prender aqui melhor. Deixa eu aprender aqui melhor. Pega um cantinho da sua folha e você vai treinar a fazer círculos bem fraquinhos. Ó, deve estar saindo bem fraquinho no vídeo também, né? Ó, vem e faz o seu círculo bem fraquinho. O que que isso significa? Eu não vou apertar o lápis aqui na folha, ó. Lembra de uma coisa que a gente conversava bastante? Se o desenho tá muito forte assim, é mais difícil de apagar, ó. Ele fica um pouco mais borrado, certo? E, assim, clarinho, eu só passo a borracha bem de leve e eu consigo apagar o desenho com mais facilidade. Então, vamos treinar só encostar o lápis assim e fazer bem fraquinha essa bola. Você pode fazer de um canto da sua folha até o outro canto. Treinando fazer bem fraquinho. Tem problema, você vê que saiu forte, vai lá e faz uma outra. Tentando fazer mais fraquinho ainda. Tá? Ó. É um fraquinho que eu consigo enxergar, mas ele não fica forte. Agora, você vai fazer esse círculo um pouco maior pra gente começar a montar o rosto. Fiz o círculo. Fraquinho, né? Agora, vamos pensar assim. Se a gente tá com essa pergunta, quem sou eu? O que que eu vou falar pra vocês? Pra vocês se olharem em um espelho, né? Então, vai lá num espelho, olha e começa a se perguntar, quem sou eu? Como é que é a minha sobrancelha? O meu olho? O meu nariz? A minha boca? O meu cabelo? Né? Se não der pra você se olhar no espelho, você pode pedir pra um adulto tirar uma foto sua. De frente. Pra você poder olhar essa foto e ver o seu rosto, tá? Então, aqui eu vou começar a montar o meu rosto e aí, né, vocês vão começar a montar o rosto de vocês. Então, eu vou dando exemplos aqui pra gente pensar juntos, certo? Por exemplo, eu vou começar com os olhos. Ah, um detalhe muito importante. Como que a gente vai desenhar nós mesmos aqui? Vamos pensar que você fosse o personagem de um desenho. Como você seria? Então, a gente vai pegar as nossas características que falam, né? O jeito do nosso cabelo, do nosso olho, do nosso nariz. E vai transformar em um personagem. Como se a gente participasse de um desenho. Ou de uma história em quadrinho. Tá bom? Vocês vão ver aqui que eu vou dando um exemplo passo a passo. Por exemplo. Eu uso óculos. Então, eu posso começar aqui o meu personagem Ricardo. Já colocando um óculos nele. Outra coisa importante. Sobrancelha, né? A minha sobrancelha, ela é grossa. Então, eu já posso... Em vez de eu fazer só aqui, ó. Um risquinho. Eu vou fazer ela um pouco mais grossa. Porque eu olhei no espelho. Eu vi em foto. Eu vi que minha sobrancelha é grossa. Então, eu posso reforçar aqui. Entendeu? Tudo que você for prestando atenção em você. Você vai colocando no seu personagem. Você tem uma sobrancelha... Sobrancelha tem muitas possibilidades, né? Tem gente que tem a sobrancelha mais curva. Tem gente que tem mais retinha. Tem gente que tem ela bem fraquinha. Assim, ó. Só um pouquinho. Tem gente que tem ela um pouco mais pra cima. Assim. Ou que ela vem retinha e cai na ponta. Sobrancelha tem muitos desenhos. As pessoas têm muitos desenhos. De sobrancelha. Então, vê como que é a sua. E você vai passar aqui pro papel, pro seu personagem. Nariz. Você pode fazer um nariz mais redondinho. Isso tudo a gente viu nas aulas. Lembra? De desenhar rosto. Pode fazer mais pontudo. Pode fazer ele um pouco maior assim. Ou um pouco maior assim. Tudo isso são possibilidades de nariz. Ó. Né? Ou ele pode descer e na ponta ser mais redondinho. Ou descer e ser mais pontudinho. O meu eu acho que ele é mais fino assim. Pronto. Coloquei meu nariz. Boca. A gente também viu nas nossas aulas. Então, tem um pouquinho de revisão aqui hoje, né? Boca. Vamos fazer só com um traço bem simples. Então, sua boca pode ser pequena. Pode ser média. Pode ser uma boca grandona. Pode ser muito grandona. Né? E você pode escolher também. Como é você. Você está se desenhando. Você pode escolher uma expressão. Né? Eu vou fazer o meu aqui. Minha boca acho que é um pouco pequena. E ele está sorrindo. Olha como já vai criando um pouco as minhas características. Que é o que eu estava dizendo, né? De ter a sobrancelha grossa. De ter o nariz um pouco mais fino. De usar óculos. Como eu já vou. É... Respondendo um pouco essa pergunta. Quem sou eu através do meu rosto. Para começar. A gente ainda vai ver isso de outras formas. Né? Eu tenho barba. Então, eu venho aqui e... Põe aqui os pelinhos da minha barba. Certo? Pronto. Orelha. Lembra? Que a gente fazia assim, ó. Como se fosse a letra C, né? Para cá e para cá. E aqui dá para fazer uma outra letra C dentro. Aí você vai pensar. Minha orelha é menorzinha. Né? Ela é mais alta, digamos assim. É mais larga. Né? Eu acho que tem uma orelha um pouco grande. Eu vou por aqui. Assim, ó. Ó. O meu personagem já está saindo. O Ricardo já está saindo. E aí aqui, como vocês sabem, eu não tenho cabelo. Só um pouquinho. Então, eu vou fazer aqui. E esse pouquinho, eu vou fazer uns pontinhos aqui. Né? Pronto. Faltou a bola do meu olho. Lembra de olho também, que a gente pode fazer... É... A parte... A bola do olho assim, né? Maior zona. Pode fazer ela menorzinha. O olho pode ser menor. Também no seu... No seu desenho. Você pode pôr cílios nesse olho. Se você tem os cílios... Grandes. Está vendo? Então, você vai lá. Fica um tempo ali no espelho. Ou na sua foto, né? Vai olhando mesmo os detalhes do seu rosto. E como você quer passar eles para esse desenho. Eu acho que eu tenho um olho... Grande. Eu vou pôr até aquele brilho que a gente aprendeu também. Grande não, né? Mas meu olho acho que fica para o personagem. Fica legal. Dessa forma aqui. Certo? Eu pulei a parte do cabelo. Porque eu não tenho. Mas no caso de vocês. Vocês podem explorar diferentes tipos de cabelo. Vão pensar. Você pode, de repente, ter franja. Porque o cabelo, ele muda bastante um personagem do outro. Vocês vão ver. Você pode ter um cabelo arrepiado. Aí você vai pôr as pontas, né? Do cabelo arrepiado. Olha como o meu desenho vai mudando. Eu não estou nem fazendo o rosto. Só o cabelo já vai trazendo características diferentes, né? Olha, eu fiz até mais alguns exemplos aqui. Só para a gente dar uma olhada mesmo. Como o cabelo muda bastante o personagem. Olha, o rosto basicamente é tudo igual, né? Dois pontinhos, um narizinho e a boca sorrindo. Mas olha como o desenho do cabelo muda cada personagem, né? Mesmo quando eu fiz aqui que eu não tenho cabelo. Isso também é uma característica. Isso também me torna diferente aqui desses outros desenhos, né? Tá bom? Então olha lá, vai lá no espelho, vê como que é o seu cabelo. E como é que você pode trazer ele para o seu personagem, que é você mesmo, né? Então, repassando. No nosso encontro de hoje, você vai começar fazendo essas bolas bem fraquinhas, só para ir treinando a sua mão já também. Aí você vai fazer uma maior, bem fraquinha também. E vai começar a montar o seu rosto dentro dela. Para isso, você vai olhar no espelho por um tempo. Presta atenção no que é a sua sobrancelha. Se você puder desenhar com esse espelho por perto, para você ir olhando, é melhor ainda. Ou você pode pedir para um adulto tirar uma foto do seu rosto. E aí você vai olhando ali, hum, olha só. E vai passando para o desenho. Detalhe, não é um desenho igualzinho ao seu rosto. Esse desenho aqui não é igualzinho ao meu rosto. É como se eu tivesse me transformado em um desenho animado, em um personagem, tá? Então, você vai olhar lá, igual eu fiz aqui. Ah, minha sobrancelha é grossa? Vou fazer ela grossa. Ah, eu uso óculos? Vamos colocar o óculos. Meu nariz, ele é mais fino? Faço um nariz mais fino, né? Minha boca é menor? Faço uma boca menor, né? Poderia fazer uma grandona. Tenho barba? Põe aqui a barba. Minha orelha é um pouco maior? Põe lá. Não tenho cabelo? Vamos fazer aqui sem cabelo. Certo? Então, você vai olhar todas as suas características. Sua sobrancelha, olho, nariz, boca, orelha, cabelo. E vai montando o seu personagem, tá? E aí, no próximo encontro, a gente vai continuar com essa pergunta. Quem sou eu? A gente olhou hoje para o rosto, né? Qual é o nosso rosto? Essa foi, basicamente, a pergunta de hoje. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. E lembrando, se você quiser me falar alguma coisa sobre um desenho que você fez, ou para tirar alguma dúvida, aqui embaixo desse vídeo tem uma caixa de comentários. E você pode pedir ajuda para um adulto para escrever o que você quer me dizer. Certo? Aqui embaixo desse vídeo também tem um sinalzinho de joia, que é o curtir, gostei. Então, se você gostou desse vídeo, você pode clicar nesse sinalzinho. Certo? E não deixe de nos acompanhar no nosso Instagram, arroba aba associacão, que tem sempre coisas muito legais e muito bonitas acontecendo por lá. Tá bom? Então é isso. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.